E aí Olho negro de esquerda Puta que pai, é um pulse Olha a câmera Deixa eu matar no martelão, posso? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tem mais, tem mais os leds Eu puxo, puxo a porta pessoal Eu tive quatro delas no ar Nossa senhora Caralho Caralho Se eu for de taxi eu não vou Nossa 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 Eu ia matar ela Se não engano essa merda Caralho Aí muriu, aí muriu Caralho Caralho Eu acertei dois tiros Caralho Caralho Quanto de vida tem esse cara? Caralho 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 O que é isso cara? Não tá pegando meu tiro não? Nossa, tem gente aqui. O problema é que eu tô com 3 de vida, vou ter que acertar um head. Último inimigo sobrevivente. Ganancioso, safado. Vai em fânico, entrou, entrou em choque. Pô, vou ter que... Nossa, Alec, eu sou pica de montanha. Nossa, me chupa. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Que isso vai acontecer, cara? Que isso vai acontecer, cara? O que é isso? Eu não sei o que é, eu não sei. Eu esqueci de fazer o nome, eu só vou fazer um f***. Eu esqueci de fazer um f***. Não, eu não sei. Agora eu posso. Você foi no outro, eu acho. Eu acho. NICE SHOT. Eu acho que era o outro, ou o quê? 5 segundos. O drone inimigo encontrou o container biológico. O drone inimigo localizou o container biológico. Eles vão sair dali. Olha aí. Olha lá. Ai, eu acertei a Ashe. Eu também acertei a Ashe. Tá de sacanagem. O Blitz quer me acertar de hipfire e de lado onde ele tá. Eira, louco. Ah, tá em cima do prédio. Eu imagino. Tô esperando ela botar a cara aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Olha lá, criança, olha lá. Porra. Matei os quatro. Tchau, tchau.